MESA DE NEGÓCIOS 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 O que ainda está faltando para esse coração aí Descobrir que rumo ele vai seguir como profissional? Eu estou engajado no meu projeto final de curso Que é justamente isso Fazer uma avaliação do coração Para implantar em hospitais públicos Que tem um alto grau de certeza de diagnóstico Se a pessoa vai ter um problema de coração Ou não, um problema cardíaco E isso ficaria no Brasil esse enorme? Claro Muito bem Inácia, eu queria insistir em um ponto Que eu acho muito importante Enquanto o Flávio falava Você nota como ele trata a inveja Ele admite que ela existe Mas ele usa a palavra Eu desconsidero Eu acho que se nós começarmos a considerar muito O que o outro pensa a nosso respeito E não prestar atenção em nós mesmos Nós não vamos por um bom caminho Esse também é o impedidor da ousadia Isso não corre o risco de ser egoísmo não Tem uma dose tranquila nesse caminho aí Exatamente Quando ele fala que ele quer compartilhar Que ele tem uma visão social desse trabalho Ele já mostra De que maneira ele desconsidera Não é que ele não se abra a crítica E a escutar alguém Mas ele não fica pensando O que estão pensando a meu respeito Isso é muito complicado numa carreira E dentro das organizações Edina, eu vejo isso muito E toda hora Eu também, os meus alunos comentam Como é difícil Quando eles dão um passinho mais ousado Os olhos todos convergem Exato E isso faz a pessoa se retrair Exatamente E meu medo é que então A gente nem veja as pessoas com os bons olhos Então de novo, o Flávio mostra assim Tem gente que desanima Mas eu prestei muito mais atenção Nos que me estimularam No foco O foco tem que ser em quem te dá força Em quem está torcendo a favor Agora os outros Se você levar muito a sério A sua carreira vai ficar paralisada Agora Edina Tem alguma dica Por exemplo Para profissionais executivos Que você já tenha encontrado Ao longo da carreira Que eles estão concordando Com tudo que você falou Estão estimulados Pela experiência desse jovem Aqui do Flávio E fala assim Tá bom Edina Na próxima vez eu vou tentar Fazer alguma coisa diferente Que diferente seria esse Que audácia Ou que pequena atitude Que possa dar um passo Que sustente a ousadia no futuro Eu volto a insistir Que você tem que ter alguma coisa Que seja relevante Não adianta só a atitude Tem que pensar mais Se você não tiver uma contribuição Se você não estudou um tema Definiu realmente o seu sonho Focou em algumas questões Leu muito a respeito Essa criatividade Se nasce do nada Eu não consigo acreditar Sem proviso né No mundo competitivo O seu produto A sua ideia Tem que fazer diferença E ela virá Da dedicação Essa coisa assim Da hiper criatividade Que nasce Que vem assim Do sonho Do universo Do nada Ah eu acho que é muito esforço Durante esse tempo Eu escutei muita gente falando Ah o menino Não tem nada de genialidade nisso É só esforço Muita dedicação realmente É questão de planejamento Eu também concordo Que tirar as ideias da cartola Isso é muito difícil Não é só mágico E olha lá É mágico Mesmo assim depois de ensaiar muito né É verdade Você acha que entre esses Que te criticaram E que manifestaram Olhares de inveja pra você Tem aqueles preguiçosos Que não tem coragem De se dedicar Sacrificar final de semana Noites estudando E por isso Acham mais fácil Colocar defeito No que você fez Sim Eu já escutei Ah se eu quisesse Eu também teria ido Coisa assim Então são coisas dessa forma É um bom prêmio de consolo Agora um último estímulo Flávio Pra estudantes como você Que possam se inspirar No que você fez O mercado lá fora Porque já houve uma época Em que o Brasil estava muito distante De condições educacionais Do resto do mundo E nós temos comprovado isso Nos últimos anos Pelo crescimento das nossas universidades E você é da UFMG Que é uma universidade ponta Que esse desnível Não existe mais né Não existe Eu pude perceber Pelo que eu estudei Em Portugal Na Inglaterra Nos Estados Unidos Que nós temos Uma formação competitiva Uma formação tecnológica Que de primeira linha E isso foi muito importante Pra que eu me sentisse seguro Mesmo pra dialogar Com pessoas de outros lugares Quer dizer Brasileiros Avante Brasileiros Mais criatividade Com a base boa Funciona É um pouco de ousadinha Mas com muito estudo né Verdade Edina muito obrigada viu Nada Mais algum último conselho Ou puxão de orelha Pra quem está ainda Patinando É que a gente realmente Precisa ler muito Estudar muito E escutar Pontos de vista diferentes Refletindo sobre eles De preferência A chave é a reflexão Não é Junta tudo E aí sim tem um passo de ousadinha Exato Aí o cérebro ajuda Muito bem A sorte vem junto né Vem Com esforço Obrigada Edina Sucesso viu Flávio Obrigado Continue nos contando suas histórias Obrigada Obrigado